Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você A todos os inimigos inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você A ser com gemidos inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você